As marcas do tombo ainda estão no pescoço e na testa da Laura, que tem apenas 7 anos. Ela brincava na rua Jaburu, que fica no bairro Céu Azul, quando um fio caído bateu no pescoço dela. A criança estava correndo e o tombo deixou algumas marcas. O que eu lembro é que eu estava passando por ali e tinha um monte de fio ali. Eu caí assim, aí eu só desmaiei mesmo, que eu levantei e fiquei tanto e caí e desmaiei. A Nayane tinha deixado a Laura na casa da avó e no caminho recebeu a notícia do incidente. Na hora eu pensei que ela poderia ter morrido, porque pelo fio ter pegado no pescoço e pelas fotos também que me mandaram, eu achei que ela tinha sido bem mais grave, mas graças a Deus não foi tão grave. É que o problema da fiação não é novo por aqui e as reclamações são muitas. Que eles organizem isso aqui, né? Porque muita criança, isso aqui é muito perigoso. Não dá pra ficar do jeito que tá. E poderia ter sido fatal, né? Aconteceu com a minha filha, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Pra você que tá em casa ter uma ideia da situação, olha pra aquele poste lá em cima. Vira um emaranhado de fios. A gente não sabe se é fio de energia, se é de internet, se é de telefonia. Vira uma confusão. E os próprios moradores também não sabem do que são esses fios. Só sabem que eles estão perdidos por aqui e estão trazendo muitos transtornos, com certeza, pra população. E não para por aí não. Pra você que viu esses fios que estão aqui e acha que acabou por aqui, não acabou não. A Nayane tá ali esperando a gente naquele outro poste, naquela placa, na verdade, ali. Dá sua uma olhada naqueles fios enrolados ali naquela placa onde a Nayane está. Como que você, como mãe, fica vendo essa situação? É desesperador, né? Porque a gente vê um filho da gente todo ensanguentado na beira da morte é muito desesperador.